Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Chevrolet Montana 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Chevrolet Montana 2020 chega em duas versões, Montana LS e Montana Sport. E pode ser comprada nas cores preto ouro negro, branco summit, prata, vermelho chilim, cinza cent ou cinza grafite. A Chevrolet Montana 2020 chega com motor 1.4 com 94 cavalos de potência com gasolina e 99 com etanol. Tem 12,9 kgfm de torque com gasolina e 13 kgfm de torque com etanol. Faz em média 7,5 km por litro na cidade com etanol e 8,4 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,3 km por litro na cidade e 12,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 170 km por hora. As medidas da Chevrolet Montana 2020 são Comprimento 4,51 m, entre-eixos 2,66 m, largura 1,70 m, altura 1,57 m, tem um tanque de combustível para 49 litros. Capacidade da caçamba é para 1.152 litros. Capacidade de carga 717 kg. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Direção mecânica ou hidráulica. Transmissão manual de 5 velocidades. Principais itens de série da Chevrolet Montana 2020 versão Sport são Airbag duplo, alarme antifurto, alça de segurança no teto, barra de proteção nas portas, backlight, cinto de segurança dianteiros com predacionadores e ajuste de altura, destravamento automático das portas em caso de acidente, faróis de neblina, interruptor para inibidor de airbag do lado do passageiro, lanterna de neblina, sistema de freios ABS e EBD, sistema de imobilização do motor, capota marítima, controle e saída de ar com detalhes na cor metalizada, espelhos de externo na cor do veículo, faróis com superfície interna preto, grade de proteção do vidro traseiro, lanterna com lentes escurecidas, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas interna na cor cinza, painel de instrumento na cor Ice Blue, para-choques na cor do veículo, protetor de caçamba, rack de teto, rodas de alumínio de 16 polegadas, abertura da tampa de combustível com acionamento conjunto com as travas das portas, acelerador eletrônico, acendimento automático dos faróis, alerta sonoro de faróis aceso, ar-condicionado, chave tipo canivete, computador de bordo com 4 funções, console central com porta-objetos, controle de velocidade de cruzeiro, espelho de retrovisores externos elétricos, odrômetro digital total parcial e tacômetro, indicador de troca de marchas, luz de cortesia no porta-luvas, luz individual de leitura motorista e passageiro, regulagem de intensidade de iluminação do painel de instrumento, sistema de luz leve-me com acendimento automático dos faróis e lanternas, sistema de luz siga-me, sombreira do motorista e passageiro com espelho, trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidros elétricos nas portas com acionamento por um toque e antes do bagamento, e fechamento automático pela chave, banco do motorista com regulagem de altura, antena no teto, dois alto-falantes, preparação para receber sistema de som, rádio AM FM estéreo CD MP3, player Bluetooth, entrada auxiliar, leitor USB e acabamento interno na cor cinza. A Chevrolet Montana 2020 versão LS sai a partir de R$ 54.290,00. Já a Montana Sport sai a partir de R$ 65.090,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Chevrolet Montana 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Chevrolet. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.